Música Pensam que não vale, mas eu vi cantar Rumos de povo, coisa e tal E sonhos de moço pensam ser devagar Morreram com quem já não é É hoje, sempre, amanhã sempre está Sou homem, sou jovem, menino sou eu Por mais que me mate o amanhã A fé me transborda essa manhã O pão, mais um dia, o dom da vida O sol da vida, eu quero acreditar O pão me mereça essa manhã Que importa se estou a repetir Sessenta e oito, qualquer dano Quero acreditar Mas de quem está atrás de mim Quero ver um amanhã em tudo meu Dar liberdade quem está atrás de mim Menino, quero acreditar A isso eu quero acreditar Façam por onde acredita LForso Se você quer acreditar LOR LOR LOR